E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo, mais um vídeo relacionado a transferências, né rapaziada? E agora volta a ser especulado o rumor de um novo zagueiro, né? Calafiore, o zagueiro italiano que tá jogando a Eurocopa pela Itália. E aí, recentemente no jogo contra a Espanha que teve, né? Nesta semana, ele acabou marcando um gol contra, né? Que foi determinante pra vitória da Espanha por 1x0. Mas enfim, o Tottenham tá interessado, cara. Tá interessado no jogador e é um dos que eles vão mirar, fazer a contratação, né? Como todos sabem, a gente fala aqui muitas vezes que o Tottenham precisa fazer contratações pontuais e a posição do zagueiro é uma delas. Né, rapaziada? Porque foi uma temporada que a gente sofreu muito, na passada, em questão de zaga. Em diversos momentos por lesões, é claro, mas em alguns momentos por nível técnico também, vai. Quando não tinha Romero e Van Der Veen, era um Deus nos acuda, né? Tinha que improvisar, às vezes tinha que jogar Emerson Royal de zagueiro e tudo mais. E agora a gente tá formando uma boa zaga e uma boa zaga reserva, né? É isso que tem que ser dito. Os titulares absolutos, claro, a gente já tem. Vai ser Romero e Van Der Veen. Indiscutível. Só que a gente agora já tem um grande zagueiro no banco, que é o Dragozin. Que jogou muito bem na temporada passada, quando tava jogando no Genova, se não me engano. Era no Genova? Eu não vou me lembrar agora qual time que era, mas eu acho que era. Então, cara, a gente agora tá buscando um outro zagueiro pra interesse ou reserva, né? Seria o Calafiore. É bom, é bom porque vai precisar ter elenco pra essa temporada. Muitas competições, a proporção de ter mais lesões do que teve na temporada passada pode aumentar, porque agora vai ter mais jogos, né? A parada é essa. E uma coisa que chama a atenção é que o Possecoglu, ele tá querendo um zagueiro canhoto. Porque já foi assim nas últimas especulações que a gente teve. O Ito, que foi pro bairro de Munique, era canhoto. Agora o Calafiore é outro canhoto. Void Kellen, também há muito tempo atrás, era outro canhoto. Então o Possecoglu quer, né? A nossa zaga titular em tese é assim, né? É o Romero com o pé direito e o Vander vem com a perna esquerda. E o que chama a atenção também é que o Possecoglu, ele tá buscando jogadores versátios ali atrás. Jogadores que às vezes podem jogar uma de lateral, né? Lateral esquerdo, lateral direito. Por mais que sejam os zagueiros que tenham essa qualidade, né? E todos os nomes que estão sendo especulados podem fazer isso. O Ito, ele podia puxar uma de lateral esquerdo se preciso. O Calafiore também. Então ele joga como zagueiro pela esquerda na Itália e tudo mais. Então é algo interessante. É algo que o Possecoglu já busca fazer faz tempo, desde que chegou aqui no Tottenham. E vamos a preços, né cara? Vamos a preços. Ele tá avaliado em cerca de 30 milhões de euros, assim. Não é algo muito difícil, né? Pro Tottenham gastar. Porque, cara, se a gente for pegar e falar em preço, Tá difícil achar jogador mais barato do que isso. Você tem que investir. O mercado, a cada temporada que vai passando, o valor dos jogadores vão aumentando. O mercado vai inflacionando cada vez mais. E isso é um preço de um jogador fora da Premier League. Jogador dentro da Premier League, cara, é muito mais caro ainda. Então, às vezes quando a gente fala muito de valor, às vezes a gente quer um preço um pouco mais abaixo e tudo mais. Tá complicado, meu? Tá complicado achar jogador barato. Se você quer ter um time bom, você tem que investir. A verdade é essa. O Tottenham tem que parar com essa mixaria, porque tem dinheiro pra investir. Né? Então, enquanto o time ficar fazendo isso daí, de querer ficar buscando um jogador bom e barato, Acha. Acha, mas é difícil. É difícil. Se você quer ter um time competitivo, você tem que investir. Então, vamos ver agora se o Calafiore vai ser essa primeira contratação e se ele vai ser realmente o zagueiro, né? Porque o clube tá muito interessado e pensa fazer uma abordagem nas próximas semanas. Vamos ver. É que complica, né, negociar jogadores agora, porque em época de Euro ainda e tudo mais, só que você tem que fazer sacrifício, porque quando a Euro acabar já vai tá perto de voltar, né? As pré-temporadas e tudo mais. As pré-temporadas já vai, quase tá começando praticamente. Então, tem que ver isso daí o mais rápido possível. Mas eu espero que dê certo, cara. Apesar dele ter sido um zagueiro que fez um gol contra no último jogo que ele jogou, ele é um bom zagueiro, ele é um zagueiro que se destaca. Se destacou muito no Bolonha na temporada passada. E, galera, de informação é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!